Música No dia 27 de abril, a Prefeitura de Guarulhos fez a abertura oficial da campanha do Agasalho 2017. O objetivo é arrecadar 300 mil peças. O evento foi realizado no auditório do Paço Municipal e contou com uma plateia cheia. Quem quiser ajudar pode doar roupas, cobertores e até mesmo colchões. Nós temos crianças no estado de necessidade também, precisando serem protegidas e atendidas pelo fundo social. Por isso eu faço a campanha. Muitas pessoas ficam guardando muitas coisas em casas e coisas que para elas já não é mais útil. Mas tem gente na rua precisando, essa consciência é que precisa se ter. A meta da campanha do Agasalho é arrecadar 300 mil peças de roupas e cobertores. Para isso serão instalados mais de 300 postos de coleta. As roupas doadas ao município são encaminhadas para instituições e pessoas em vulnerabilidade, cadastradas na Prefeitura. Ninguém pediria se não tivesse necessidade. Então hoje nós atendemos os CRAS, os CREAS, as instituições, fora a comunidade de um modo geral. Então essas pessoas que estão inscritas, elas são vulneráveis socialmente. E com isso elas têm a necessidade também do Agasalho. Então a importância, conforme eu disse na abertura, é que a solidariedade esteja presente em cada lar e em cada coração. Ainda durante o lançamento, foi homenageada a ex-primeira-dama de Guarulhos, Mercedes Papoto. A campanha do Agasalho deste ano está prevista para terminar em 31 de agosto.